Muito bom dia! Eu trabalho com uma gerente nota mil, chamada Leonor Mirandela, que me disse assim, Ayrton, a próxima vez que tu fizer um vídeo, faz sobre heurística, então tá. Leonor, bora falar de heurística. Heurística é um guia mental que lhe influencia numa tomada de decisão financeira. A gente tem, por exemplo, a heurística da disponibilidade, que é quando você toma uma decisão baseada numa informação que está disponível, de fácil acesso ali. Vamos imaginar que você viu no telejornal ou na internet, ou um amigo lhe informou que as ações da Petro vão cair. Baseado nessa informação, você vai e vende as suas ações da Petro, por exemplo. Isso é a heurística da disponibilidade. Tem também a heurística da representatividade, que é quando você toma uma decisão baseada em algo que representa muito para você. Por exemplo, vamos imaginar que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, sempre tiveram ações da Vale e sempre falaram muito bem dessa empresa. Como essas pessoas, a opinião delas vale muito para você, representa muito para você e você acaba adquirindo essas ações baseadas nessas pessoas, essa heurística chama-se heurística da representatividade. Tem também aquela heurística, que é quando você utiliza, você ancora um determinado preço para tomar uma decisão. Por exemplo, eu não vou vender minhas ações do Bradesco enquanto não chegarem a R$ 18, R$ 19, eu ancorei a um preço. Ou então, eu não vou comprar ações do Santander enquanto elas não chegarem a R$ 15, quando não baixarem até R$ 15, você ancora um preço e a isso nós chamamos de heurística da ancoragem. Tem também a heurística da aversão à perda, que é quando você tem tanta aversão à perda que você não a executa. E ao contrário disso, você executa todos os mini ganhos que você tem. Deixa eu exemplificar. Vamos supor que você comprou ali uma ação da Magalu há dois anos quando valia R$ 60, hoje essas ações valem cerca de R$ 5, e você não executa essa perda, você não se desfaz disso por aversão a ela. Assim também, quando uma ação que você adquire e de repente tem qualquer ganho, você já vende para executar esse ganho, com medo de que ela venha cair no futuro e você tenha uma perda com ela. Pronto! Heurística, check!